E aí, não é mais para aqui. E aí galera ó ó o elemento do bico fica mais de lá aí tá vendo ó esse aqui é o elemento do bico vou mostrar pra vocês mais detalhes o mais importante é essa peça aqui ó vamos ver se ele mandou a que eu pedi realmente pra ele e mandou certo beleza se não aí que nós precisava aí o biquinho dela tá aqui a válvula de recalque ó ó valvinha de recalque tá tudo aqui isso aqui é tudo o elemento da bomba ó então ó vai aqui ó vem cá vem mais perto tá vendo pistãozinho elemento tudo novinho então no caso aqui é bomba esse aqui ó é o elemento da bomba também ó ó na verdade esse daqui é o bico ó eu falei acabei falando errado então aqui ó n ns 75 que seria o mesmo b8 ó ns 75 b8 ns 75 ns 50 tá vendo dá certo então aqui 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 as borrachinha as borrachinha do dos tuxim lá dos tuxim de válvula ó tá vendo veio também o joguinho essas aqui é as duas válvulas novas que nós pediu o motorzinho então já chegou também também tá aqui essa aqui é a juntinha da bomba esse daqui é o retentorzinho retentorzinho da da manivela e esse daqui é as duas borrachinhas de vedação da camisa e tem mais um caninho do bico tá vendo ó caninho do bico aquele lá não tava muito católico tá aí o que é isso aqui esse aqui é o jogo de anel ó tá vendo esse aqui é o jogo de anel ó então no caso tem um ó correto tá tudo certo então vamos fechar ele aqui de volta e tá bonito na parte errada aqui a caixinha então tá aqui e esse daqui é a camisa a camisa com pistão e aí vem a trava tá aqui dentro vem o pino com a outra ao pinta aqui ó vem o a trava também e vem aqui o pistão está aqui o pistão tá vendo b8 vai pra cá e vamos tirar a camisa daqui então tá aqui ó as peças toda novinha ó belezinha então esse daqui não vai fazer a montagem de amanhã tá tá fazendo vídeo por parte com vocês e deixa só ensacolar esse aqui de novo aguardar é só mostrar pra vocês que eu judeu pra nós mexer com eles aqui e aí no próximo vídeo eu vou estar montando camisa pistão elemento de bico de bomba e essas coisas tudo certinho então na hora que sobrar uma varinha acredito que amanhã no próximo vídeo eu vou estar montando essas peças pro 6E com um detalhe pra vocês conseguir fazer o motorzinho do 6E também beleza? e desde já agradeço e desde já agradeço todo mundo se você tiver gostando desse vídeo aí ó já comenta deixa aquele like também e depois eu quero fazer uma explicação para vocês dessa peça aqui ó deixa eu ver se tá certo como é que é a manobra que tava aqui agora essa peça mais ou menos assim então vamos colocar aqui e essa peça que eu quero explicar para vocês no próximo vídeo ó essa daqui ó essa daqui ó essa daqui que eu quero explicar para vocês ó no próximo vídeo beleza? aí vocês vão entender ó como é que ela é e ó como é que ela não é então no próximo vídeo aí eu vou estar explicando isso para vocês beleza? e agora tô indo nessa valeu e aí e aí e aí e aí e aí